Assim diz o Senhor do Brasil Eu tenho desejado me mostrar fiel aos que são fiéis Meus olhos continuam passando pela terra Procurando aqueles que são fiéis Aqueles que consideram a sua parte na aliança e adoração Porque eu não lhes dei espírito de medo nem de covardia Mas de poder, de amor e de equilíbrio Para levantarem em qualquer lugar desta terra Um altar de adoração em seus corações Uma voz que não tem medo de nada Uma voz que não teme más notícias Como era com o meu povo antigamente Que não tem medo da fogueira Que não tem medo de leões Que não tem medo de enfermidades Que não tem medo da falta Mas que amam a minha presença acima de tudo Eu não tenho parte com o medo Eu não tenho parte com a covardia Diz o Deus do Brasil A minha parte da aliança eu tenho feito Onde estão os meus adoradores? Nas praças Nas ruas Nos hospitais Nos hospitais Que não tem medo de nada Nós que amam a minha presença acima de tudo E aqueles que consideram a sua parte Porque se apegou a mim com amor Eu os livrarei E os honrarei E me manifestarei Com prodígios e sinais Mas eu não tenho parte com o medo Eu não tenho parte com a covardia Porque eu não tenho parte com a covardia Porque eu lhes dei o espírito De poder De amor E de equilíbrio É assim que será conhecido O meu povo do Brasil Porque se apegou a mim com amor Eu os livrarei E me manifestarei Com prodígios e sinais Eu se marar Assim disse o Senhor do Brasil Eu não tenho parte com a covardia